O senador Renan Calheiros teve comigo ontem e na conversa que nós tivemos, ele me disse que tinha perdido o ambiente de liderar a bancada e achava melhor ir cuidar do mandado. Se ele está se sentindo incomodado nessa posição de liderar a bancada, que majoritariamente tem um posicionamento diferente do que ele pensa, o senador Renan está tendo grandeza de pedir para sair, exatamente para unificar, para harmonizar a bancada.